Obrigada pela sua participação, acho que é muito importante a sua fala. Nós estamos aqui, a BVE, que representa toda a cadeia produtiva, nós estamos aqui no Instituto de Engenharia, que representa toda a parte técnica, engenharia, de desenvolvimento no país. E esses cinco pontos que o senhor levantou nos dão um caminho do que nós precisamos discutir, o que nós precisamos apresentar de proposta nesses cinco pontos principais que foram colocados aí. A gente discute muito que falta política, falta isso, mas tem uma fala muito interessante que falta a gente falar mais sobre todos os pontos, sobre as dificuldades, sobre as facilidades e, principalmente, sobre as oportunidades. Acho que esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala em eletromobilidade, a gente está falando em oportunidades mesmo e pode contar principalmente com a BVE, a BVE, o Instituto de Engenharia, para sermos aí provedores de informações, para poder lhe passar quais são essas demandas, o que a gente está sentindo na pele para avançar com a eletromobilidade. Eu gostaria, se o senhor tiver tempo, para duas perguntas que a gente vai abrir, sejam perguntas aí institucionais, se o senhor me permitir. Eu queria abrir aqui para o presidente da BVE, que é o Adalberto Maluf. Queria pedir para ele fazer algum comentário, uma pergunta, e, na sequência, o Alberto Epifani, do Instituto de Engenharia. Olá, boa tarde, senador Jean-Paul Prats, meu amigo, obrigado pela, nos brindar mais uma vez com a sua visão extremamente holística e integrada da mobilidade. Talvez muitos aqui não saibam, mas o senador Jean-Paul Prats foi o idealizador da Frente Parlamentar em defesa da eletromobilidade, além de ser um dos maiores, provavelmente o maior especialista no Senado de temas energéticos, de temas associados à energia elétrica, à eletromobilidade. Muitos projetos aí, espero que a BVE continue e possa contribuir cada vez mais. E, senador, nesses dois dias, a gente teve algumas apresentações que mostraram como o mundo vem fazendo política pública muito forte, muito integrada, seja para políticas industriais, para o setor produtivo, seja também políticas públicas para alavancar e dar escala para alguns setores. A gente ouviu ontem o representante do candidato, Círio Gomes, que trouxe alguns aspectos relacionados a essas políticas, possíveis políticas industriais, essas políticas mais integradas. E a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor, como o senhor vê? Eu sei que já teve essa conversa com o presidente Lula sobre o tema da eletromobilidade, sobre o tema da sobrevivência da indústria automotiva no Brasil. A gente sabe que o presidente Lula tem um histórico de vida associado ao setor, lá do ABC. Então, como o senhor enxerga esse futuro, eventualmente, com a eleição do presidente Lula, como o que o setor pode esperar em relação à política industrial e política de promoção da eletromobilidade no país. E obrigado mais uma vez. Obrigado, Adalberto. Você sabe que aqui tem portas abertas para todos vocês. Nós estamos sempre aqui à disposição e trabalhando, inclusive, nesses projetos que eu mencionei. Olha, o presidente Lula, inclusive eu estou aí devendo um encontro com a TVE, com você, Adalberto, para trazer ali uma visão rápida, claro, porque nesse período de campanha é muito difícil, mas mesmo assim eu estou tratando de levar algumas rápidas doses diretas, não só através de mim e de outros, mas diretas dos setores, de setores importantes, que não faziam parte, principalmente esses, que não faziam parte da agenda na época em que ele presidiu o país. Então, é natural que a gente imaginasse, vocês, claramente, o setor da economia, disseram, o que será que o Lula sabe disso aí? Será que ele ainda está conto? Ele ainda está falando da mamona e tal? Não é. Então, ele hoje está totalmente atualizado, ele tem a perspectiva correta, inclusive da disputa, dos equilíbrios que nós temos que enfrentar com a questão do biocombustível, com a questão do próprio petróleo, o setor do petróleo, ou a questão do pré-sal, a questão da petroquímica, a própria participação da Petrobras nessa transição, nesse processo, mesmo apesar da, a meu ver, infortunada venda da distribuidora, e faço aqui o destaque de que não tem culpa quem compra, tem culpa quem vende, eu não tenho absolutamente nada, pelo contrário, com a empresa Vibra, nós temos uma modelíssima relação e tenho certeza que eles têm muitas visões importantes, interessantes a aportar hoje como empresa do setor de revenda e distribuição de combustível. Mas acho que, para a Petrobras, foi ruim, com a empresa integrada no petróleo, não faz sentido, para fazer caixa, rifar o pé dela no mercado, então tem feito essa crítica de forma bastante construtiva, civilizada, não parlamentar, absolutamente, mas apenas no sentido de ver outras empresas em igualdade de condições que não fizeram isso. Então, assim, é óbvio que através da BR, da então BR Petrobras, você teria mais condições, mais canais para ajudar a participar desse processo. Mas isso não é perdido, não é um jogo perdido, nós temos certeza que a empresa conseguirá voltar para esse segmento sem causar trauma, sem absolutamente, por favor, não levar para o lado da reestatização, nada disso, mas simplesmente encaminhar uma trilha de retorno à proximidade, ao consumidor final do combustível, que na verdade não é um consumidor de combustível, é um consumidor de mobilidade. O novo mundo vai enfrentar a compra da mobilidade, não é a compra de um carro, é a compra de uma passagem de ônibus, ele vai querer se mover de forma mais racional, eficiente e sustentável que for possível para ele naquele projeto, naquele ambiente que ele está. Então, esta visão é sim de conhecimento e mais conhecimento de prática, de vontade de implementar o parque do presidente Lula e das pessoas com quem temos discutido o plano de governo. É essa visão que a gente tem tido, principalmente em termos de política pública, no sentido de ajudar as cidades nesses processos desafiadores de infraestrutura, de mudança de hábitos, de contratação, de autógrafos, de estruturação das cidades para essa nova realidade, inclusive no sentido de geração de energia remota, da geração da GD, da geração distribuída especificamente para o caso de alimentação de frotas. Então, nesse ponto de chegar ao consumidor final, há uma consciência geral de que essa mudança já está aqui entre nós, não é uma coisa do futuro, não é nada de processo pardal. Há também, naquela dimensão que eu mencionei, que é eminente governamental, uma discussão firme, no sentido, claro, da tributação adequada, não coibidora dos investidores, dos investimentos, mas também da questão de uma preocupação com essa transferência de intercâmbios tecnológicos que nos permitam ter fábricas, ter cadeias produtivas, não só de fábricas de veículos, como de componentes e tudo mais, aplicativos, dar oportunidade a essas startups, estabelecer linhas gerais de funcionamento dessas coisas para que elas não conflitem umas com as outras. Isso tudo sempre tem que estar em uma instância superior. Por mais que a gente evoque e essa grade das forças de mercado e a esquerda moderna não pode absolutamente jamais negar as forças de mercado e os efeitos que as forças de mercado trazem para as coisas e para as pessoas, mas há um momento em que tem que haver uma instância arbitral, não arbitrária, mas arbitral superior que diga, olha, tem algumas dimensões aqui que têm que ser analisadas e têm que falar umas com as outras. tem que ter determinados padrões, tem que ter evoluções em determinado sentido e, eventualmente, até políticas não protecionistas, mas imutivas ao desenvolvimento de indústria local por uma questão até mesmo logística, competitiva, de alcance da mão. Então, isso também está presente fortemente nessa diretriz que, certamente, vocês verão ali nas entrelinhas e verão refletidos aí também o setor da eletromobilidade. E a questão especificamente da segurança energética, eu mencionei aqui rapidamente, essa então está presente em cada discurso que ele faz, inclusive, fora do contexto da área de energia. Ele tem falado nessa questão de abrasileirar o preço do combustível e que esse termo abrasileirar, ele é justamente recolocado propositalmente com a habilidade retórica que o presidente Lula desenvolveu há longo de tanto tempo para não dizer algo que seja interventivo próximo de um congelamento ou de uma saída de uma decolagem da realidade do mercado internacional do petróleo. Não é isso, mas também não é a gente se submeter a uma política de paridade de importação. Porque o PPI não é paridade internacional. O PPI é paridade de importação. é o combustível de fora trazido ao Brasil com as despesas de importação frete e colocação no ponto de uma refinaria brasileira como se ele ali não tivesse sido produzido, quando de fato é produzido ali. Então, este reflexo que é basicamente para manter uma certa competitividade no mercado pequeno proporcionalmente ao mercado brasileiro, que é o resíduo que a gente ainda precisa importar de alguns produtos que ocasionalmente de acordo com a demanda aumenta para 20, 20 e poucos por cento, mas normalmente está em torno de 10 para gasolina, para o diesel e mesmo assim em regiões específicas, em pontos específicos do Brasil. Então, para teoricamente resolver este problema, você, eu sempre digo que é o rabo abanando o cachorro, você traz todo, contamina todo o 100% do mercado de combustível de maneira a simular uma situação onde o Brasil é um importador de tudo, tanto do óleo quanto dos produtos derivados do petróleo. Isso atinge o setor de mobilidade e isso dificulta também muito a questão da discussão com a eletromobilidade na base. Então, essa preocupação da brasileira ao preço não passa por nenhum tipo de medida drástica, traumática, não de mercado e, sobretudo, não passa por reduzir ou afetar a rentabilidade da Petrobras como empresa estatal mista que capta dinheiro no mercado de ações. Então, isso é uma coisa também que eu aproveito aqui, um parênteses, eu sei que não tem tanta ligação, mas a Petrobras restou o único, digamos, vetor estatal importante para fazer diferença em um setor que é diretamente não competitivo, mas integrado à eletromobilidade que é o setor do petróleo. Então, é inevitável falar dela. Portanto, toda essa visão tem uma certeza que está presente, é uma visão moderna, uma visão de futuro e, para terminar, não é absolutamente o retrocesso ao passado, não é uma coisa de fazer tudo que eu fazia lá atrás que eu governei. O presidente Lula tem total consciência de que o Brasil de hoje, o mundo de hoje é completamente diferente pela rapidez das transformações da informação que vocês sabem, hoje totalmente diferente do país que ele governou lá atrás. Então, ele tem essa consciência e esse radar ligado para tudo que está de novidade colocado como novo horizonte, como novas fronteiras para o investimento e para o usuário, para o consumidor eleitor. Então, isso pode ter certeza que é uma tônica dessa nova visão, desses novos diretrizes do programa de convívio. Perfeito, senador. Obrigada pela resposta. Agora, eu convido o Alberto Stefani para falar um pouquinho, fazer a pergunta, representando o Instituto de Engenharia. Muito obrigado. Boa tarde, senador. O senhor citou aí a questão da mobilidade urbana, que a gente sabe que é basicamente dividida entre o transporte individual e o transporte coletivo. A eletromobilidade para o transporte individual é uma opção individual. O cidadão vai lá, compra o veículo e arca com o custo operacional dele, a manutenção, etc. Na questão do transporte público de passageiros, aqui na região metropolitana de São Paulo, que a gente conhece um pouco melhor, provavelmente no Brasil é parecido, não é tão diferente, aqui você tem, da totalidade de viagens produzidas, metade é feita para o sistema estrutural de alta capacidade, digo, metrô, CPTM, etc. E a outra metade é feita através de ônibus. Bom, no caso do município de São Paulo, esses ônibus que fazem, são cerca de 11 mil ônibus. Se você substituísse por veículos elétricos, a gente percebeu hoje de manhã que o custo de um veículo elétrico é três vezes maior que o custo do veículo a diesel. Bom, quando você calcula a tarifa, você aplica esse custo, ou seja, você coloca o valor desse veículo para poder fazer o quanto custa o quilômetro produzido do sistema. E isso vai resultar na tarifa. Hoje, no município de São Paulo, a tarifa atual, por volta de quatro, cinco reais, você tem um subsídio anual por volta de quatro bilhões. Na hora que você subir o valor do veículo, esse subsídio tende a aumentar. Essa era a grande discussão de manhã. E me surpreendeu na sua fala que você falou que a questão da eletromobilidade passa necessariamente pela tarifa zero. Eu queria entender como é que é esse mecanismo. Alberto, verdade. Para quem olha a primeira vista, faz coisa maluca. Você diz, poxa, mas eu já estou tão longe da viabilidade. Com a tarifa pagando, imagina ela grátis. É porque tem um contingente aí que a gente sempre falha em examinar. Veja, você falou de uma parte, ele está incluído, não vamos nem discutir essa questão de repassar equipamento depois e tal, da amortização, da prestação. Vamos considerar só o preço aqui para uma coisa simples, uma simulação simples, a aquisição, como você diz aí, três vezes, quatro vezes a mais. Realmente, nesse primeiro componente, todo mundo sabe, inclusive em outras indústrias, em outras áreas, que a tendência deste equipamento, quando ganha escala, quando você tem uma certeza de produção e de consumo daquele produto, a tendência da evolução tecnológica é que isso vai baixando. Então, este é um componente alto, porém com viés de baixa muito acelerado. Vamos tirar um exemplo, da questão da energia eólica mesmo, da energia solar nas nossas casas. Quando um tempo atrás você fazia um orçamento desse, era totalmente impossível colocar e hoje é, super tranquilo. Então, este é um componente, como eu disse, de valor alto, porém com uma tendência, um viés de baixa e de aceleração muito grande. O outro componente que vocês têm da tarifa que é muito importante, de fato é, é o combustível. Vamos tirar a mão de obra porque a mão de obra é igual, é mais ou menos igual, motorista, tocador, toda a estrutura de mão de obra é mais ou menos parecido. Mas combustível é um componente doloroso e, nesse caso, o elétrico, obviamente, é grandemente vantajoso. Então, ao longo, não no momento inicial, mas ao longo de um fluxo de caixa, de uma vida útil que também é alterada entre veículo combustão e veículo elétrico, veículo diesel e veículo elétrico, ao longo de um tempo de vida, certamente o elétrico faz gol. E é onde ele faz gol também, segundo me consta, na manutenção. Então, você já tem dois a um aí nesse processo, um com viés de baixa, dois com viés de melhora, portanto, já é um dois a um com viés para ainda ficar melhor. Mas tem um outro componente que faz parte desse processo que não diz respeito à máquina em si, diz respeito ao que eu já disse e esse está na nossa mão agora na relatoria do marco de mobilidade, de respeito ao modelo regulatório e de outorgas do serviço público, especificamente do transporte público. Por quê? Porque nele, atualmente, é impossível o concessionário ou o outorgado em geral de autorização ou permissão a oferir outras receitas. Então, ele não tem outras fontes receitas. Quando você faz a simulação do subsídio, você não considera isso porque simplesmente isso é proibitivo hoje, não existe a hipótese de você, ao refazer toda uma malha rodoviária com uma ótica de tarifa passe livre, pelo menos na parte troncal que você chamou da alta capacidade, ou pelo menos de convergência para isso, porque lembre-se, eu estou falando de tarifa zero ao longo de uma década em alguns lugares e em alguns percursos. Eu não estou falando de tarifa zero no dia seguinte, pelo amor de Deus, isso é impossível, mas ao longo de um processo planejado devidamente com possibilidades de adaptação e de arranjos, de calibragens ao longo do período, sem ser um compromisso fixo, etc., é possível que este subsídio que sempre irá existir, mesmo no modelo gratuito, seja substituído por um complemento de receitas diferentes. Quando você mora em uma cidade média, vamos pegar média, não preciso pegar São Paulo e Rio com as complexidades que ela tem, mas uma cidade média em que você reconfigura os equipamentos urbanos, as rotas e as desagregações de passageiros para a última milha, já confiando no transporte individualizado, porém apenas ali no bairro. Então, se você tem os pontos de ônibus tradicionais com o hub de troca, de mal de ação, entre a sua motoneta elétrica, bicicleta elétrica, ou o que for, ou até uma planeta mesmo normal, e você pula dentro do ônibus, pega aquele percurso maior, todo grátis, como se fosse um elevador, e ali dentro tem internet, tem televisão projetando coisa de anúncio, tem anúncio fixo, tem, sei lá, o e o net, para você ser criativo nesse processo. O próprio hub também ali você tem um reforço de segurança, você tem um barzinho, o cachorro-quente, a Coca-Cola. Se todo esse sistema, como o de trens, for licitado e for também da responsabilidade das empresas diárias, elas terão outras receitas, e aí você cobre boa parte desse getro do subsídio, não quer dizer que você vai tirar o subsídio, não, o subsídio para a transporte público vai existir sempre na minha visão, porque não é um serviço público comum, não é uma mercadoria, é um direito constitucional que tem que atender ricos e pobres, principalmente pobres. Então, essa é a nossa visão e eu acho que é possível. Como detalhadamente fazer, cada região, cada metrópole e cada mesmo cidade pequena irá ter que ser o seu modelo. Nós, para fechar aqui, temos no mandato, e o Adalberto sabe, temos trabalhado para viver nisso, uma vontade, ainda antes de terminar a legislatura e encaminhar para uma próxima, dois modelos, um modelo básico para prefeitos de cidades pequenas e um modelo básico para prefeitos de cidades médias, de maneira a ajudá-los a pensar em modelos de transporte público nessa cidade. Eu acredito que é mais fácil começar dessas cidades pequenas e médias para as grandes do que o contrário, mas pode ser que eu seja errado. Para mim, como sou de um estado pequeno, que só tem cidades médias pequenas, eu preciso trabalhar nessa seada, então, pelo menos, essa nossa parte a gente pretende fazer. Obrigado. Muito bem, senador, muito obrigada pela participação, eu não sei como é que o senhor está aí de tempo, a gente tem mais duas palestras aqui para acontecer. Eu queria só fazer um comentário aqui muito rápido sobre essa questão do subsídio e do ônibus custar três vezes. Nós fizemos um estudo para a cidade de São Paulo e muita gente acha que se você está pagando três vezes o ônibus, você vai aumentar três vezes o subsídio. Não é verdade. O impacto de você trocar toda a frota de ônibus de São Paulo para elétricos tinha um impacto de 5% no custo do sistema. Porque o custo do sistema está a mão de obra, terminais, quer dizer, é tudo. então você trocar o ônibus, nós fizemos todo o estudo feito com base na cidade de São Paulo, representaria 5% na época. Hoje eu nem sei, deve estar até melhor em função do aumento do diesel. Então, acho que é isso. É isso. Não, eu tenho que seguir na estrada aqui, mas eu queria deixar essa mensagem de otimismo, de positiva, que, nesse caso, apenas que a gente se lembre, quando for afrontado por esses argumentos mais, digamos, conservadores ou retrógrados dessa transição impossível, caríssima e tudo isso, que todas as outras tecnologias sempre enfrentaram esse tipo de estigma inicial. E elas vão vencendo pela escala, pela tecnologia, pela evolução tecnológica, pela conscientização das pessoas, pelo fato de ser tecnologia normalmente mais sustentável, mais limpa, e, principalmente, eu acho que esse é o assunto, é um aspecto que às vezes é esquecido, que é a criatividade na implantação. Às vezes, a gente é muito criativo em criar máquinas novas, aplicativos, coisas sensacionais que se fazem, mas a gente não é, infelizmente, criativo na gestão pública e no legislar disso. É preciso ser mais criativo e mais livre nesse processo e deixar, por exemplo, uma concessão de ônibus seja, de fato, uma concessão de mobilidade, de serviço de mobilidade e o cara resolve como ele vai fazer. Entendeu? E você diz, olha, eu tenho tanto aqui para te dar, todo ano eu vou te dar tanto e você vai resolver isso aqui. Você tem que levar pessoas do ponto A ao ponto B, eles vão ter que se desagregar nos bairros para chegar em casa, na comunidade, não sei o quê. Você tem que pensar esse problema aqui e me entregar uma solução e aí você vai encontrar. Então, basicamente, é assim que eu vejo. se a gente deixar e ficar pensando coisas novas, tecnologias novas, máquinas novas, com cabeça velha, não encaixa, não encaixa. Porque a forma de contratar a eletromobilidade no transporte público é totalmente diferente da forma da concessão usual com o cara com tarifa calculada em cima do litro de diesel. O cara fica circulando para gerar mais histórico de preço para depois reivindicar tarifa. Isso é totalmente contraproducente para todo mundo, inclusive para o empresário. e é por isso que a CNT tem nos apoiado. Eu fui lá, inclusive, e disse, olha, eu vou preconizar isso aqui. Isso aqui é radical. Isso aqui passa por eletromobilidade. Isso aqui passa por tarifa zero. O objetivo final é esse. Vocês são contra isso e digam logo que eu já saio da relatoria. Eu peço desculpa ao meu querido amigo Anastasia e saio dessa rua onde vai na cor. Não tem problema. Qual é uma briga agora no último ano de mandato? E, surpreendentemente, essas pessoas que são representantes eminentemente, não todos, mas eminentemente transportadores públicos concessionários, disseram, não, Jean, nós queremos isso, nós queremos pensar a solução, nós não agredamos mais esse modelo. Nós não queremos ser confundidos com mafiosos, com gente que compra voto em vereador. Então, a gente tem que sair disso aí. É esse trabalho que nós vamos fazer aqui nesse capítulo de transporte público, estando no mandato até fevereiro e depois participando da gestão Oxalá do presidente Lula no país. Acho que a gente tem muito a fazer na Seara Federal que vai ajudar e impulsionar e inspirar também na gestão estadual, interestadual, intermunicipal e municipal. Obrigado, pessoal, pela honra do convite. Vou seguir caminho aqui. Obrigada, senador. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.